Oi! E aí, como é que vocês estão? Mais uma aula aqui de Pró-Maria e Anderson pra vocês. Nossa aula de número 102. A Pró vai trazer o slide aqui pra gente poder começar com nossas explicações. E aí, enquanto isso, enquanto o slide aqui não aparece, né, gente? Já deram like no nosso vídeo? Ó, aquela curtida legal, bonita. Já se inscreveram aqui no canal da Seduc? Ainda não? E tá esperando o quê? Aquela moralzinha que a gente merece. E os comentários aqui embaixo, já deixaram? Vamos lá, né, gente? Comentário, ó, se inscrever, curtida e vamos para a nossa aula. Festas populares e tradicionais do Brasil, né? Nossa aula de número 102. Hoje, 23 do mês 6 de 2021. E quem aí que não tá animado, né, pra esta noite de São João, né, para os fogos, pra fogueira? Hoje é o dia, né? O feriado é amanhã, mas hoje é o dia de ficar assim, é tipo Anderson, só, ó, no forrozinho, ó, comer bastante. Hoje é dia, Anderson, é hoje, é hoje, é hoje. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria e Anderson aqui juntos, mais uma vez para o terceiro ano, né, da rede municipal de Feira de Santana. Vamos lá? Vem com a gente aprender mais e mais coisas sobre, é o quê? As festas juninas, né? A festa junina, né, era uma festa pagã. A Pró já falou aqui várias vezes o que é pagã e vai repetir. É uma festa que não tem vínculo religioso, certo? Bom, e essa festa pagã existia o quê? Em comemoração à grande fertilidade da terra. Que era dizer o quê? Olha, hum, ó, a terra, ela está boa para o plantio, certo? As boas colheitas, na época em que denominaram, né, o período como solstícios de verão, tá? E aí as pessoas comemoravam, né, essa fertilidade, essa colheita, esse verão, tudo. E aí vinham as grandes festas. Essa é uma das origens aí da festa junina. As fogueiras, né, presentes na festa junina anunciavam, né, a chegada do verão europeu. E reuniam as pessoas para celebrar a fartura e a chegada da estação. Então, vocês lembram que em uma aula, quem estava falando sobre hemisfério sul e hemisfério norte, que quando era uma estação do ano no hemisfério norte, seria uma outra estação do ano no hemisfério sul? Então, se eles estavam anunciando a chegada do verão, a gente aqui vai estar anunciando a chegada de quem? Do inverno, né? As fogueiras presentes na festa junina anunciavam a chegada do verão europeu, que fica onde? No hemisfério norte, na parte de cima do planeta. E reuniam as pessoas para celebrar a fartura e a chegada da estação. Para a gente aqui também, nós reunimos as pessoas, né, para celebrar essa fartura e a chegada do quê? A festa junina, ela foi incorporada ao calendário da Igreja Católica por volta do século VI, algarismo romano, que associou a comemoração ao aniversário de São João e Santo Antônio. Lembra que a Pró contou aqui a história, que a fogueira foi acesa aí para poder anunciar, né, o nascimento de São João Batista? Pois é, isso aqui a gente já aprendeu. E agora está super fácil. Bom, as populares festas juninas, elas sofreram influências, né, de povos tais como os franceses, os portugueses, os chineses, os espanhóis, os africanos, e, inclusive, meio que, os brasileiros. E lembrando que as festas juninas, elas não são comemoradas apenas aqui no Brasil, tá? Ela é comemorada em outros lugares também. Bom, por volta, né, do século XIII, né, os portugueses iniciaram, né, as comemorações referentes a São Pedro e Santo Antônio. É isso? Então, primeiro veio quem? São Pedro e Santo Antônio. E, a partir de 1583, as festas juninas foram introduzidas nas primeiras cidades brasileiras, né? Então, ó, 1500, aí foi a chegada dos portugueses, e aí, em 1583, as festas juninas começam a ser introduzidas, né, nas cidades que vão, começam a se formar aqui pelo Brasil. Lembrando que, né, a priori, os portugueses comemoravam o quê? A colheita do trigo, e aqui não tinha trigo, né? Bom, com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, né, tais festas ficaram restritas aos salões da aristocracia, ou seja, do pessoal que tinha mais dinheiro aí, aos ditos ricos, as pessoas que tinham posse, que utilizavam a quadrilha, que era um ritmo originário da França. Lembra que a Pró falou? E que, na verdade, a nossa quadrilha se assemelha por ser dançada em par, por ser dançada em grupo, mas a animação por aqui, ó, é muito maior. Então, eles utilizavam a quadrilha, que era um ritmo originado da França, para o quê? Embalar as suas comemorações. Então, aí, as pessoas iam, né, dançar quadrilha para o quê? Comemorar. Mas a quadrilha, como era dançada antigamente, não se assemelha à nossa quadrilha, como ela é dançada hoje, não. Bem zilôncio. Bom, os jesuítas, né, quem eram os jesuítas? Aquelas pessoas que vieram aí, nas caravanas de Portugal e pregavam o quê? O catolicismo. Então, eles usavam as fogueiras das festas juninas para aproximação, o quê? Dos indígenas. E, dessa forma, conseguiu o quê? A sua catequização, ou seja, que esses indígenas começassem o quê? Até a sua fé professada no catolicismo, né? Eles começassem a acreditar no nosso Deus, né? Da forma como a gente acredita. E a fogueira, ela foi o quê? Também uma forma de comunicar o nascimento de São João Batista a Maria. Então, Isabel, né? Lembra que a gente contou aqui essa história? Isabel acende essa fogueira para avisar a Maria, porque não tinha WhatsApp naquela época, tá? Não tinha telefone. E aí, o que foi que Isabel fez? Combinou com Maria, que quando o João Batista nascesse, quando o seu filho nascesse, que ela iria fazer o quê? Acender esta fogueira para avisar. Com o tempo e a decadência do império, né? As pessoas, as festas juninas, ganharam gosto popular. Ou seja, caiu aí no gosto do povão. Então, as pessoas começaram a comemorar isso aí também. Antes, o que só os ricos comemoravam, passa a ser agora também comemorado pelos pobres. Bom, entranhou pelas ruas e vielas brasileiras e foi se transformando em uma festa popular para homenagear os santos. Então, essa comemoração da colheita, da fartura, antes era um privilégio dos ricos. E aí passa, né? ultrapassa essa questão monetária, essa questão das posses e começa a adentrar as ruas e vielas brasileiras e todo mundo começa a comemorar. E a comemorar se baseando no quê? Homenageando os santos. Bom, ela chegou à zona rural dos rincões brasileiros e por muitos anos era comemorada apenas, né? Nas roças brasileiras. Ficando conhecida como festa de caipira. Lembra que a Pró no início, no início dessa semana aí, ela falou com vocês, olha, a Pró colocou essas pintinhas aqui para se assemelhar a caipira, que são, na verdade, estereótipos, né? Imagens formadas que a gente cria, não. Se é caipira, vamos se vestir desse jeito. Quando a gente sabe que hoje, né? Todo mundo se veste da maneira que bem quiser. E que não tem nada mais a ver com isso aqui que a Pró está fazendo. Mas isso é tradição. Colocar um laço colorido, vestir a roupa de chita, fazer essas bolinhas rosas no roxo, colocar essas pintinhas que a Pró colocou. Isso é o quê? Uma tradição, certo? E aí essas festas, elas saem das cidades e começam em o quê? Para a zona rural e começam a ganhar força aí na zona rural. Em meados do século XX, foi incorporada ao calendário das escolas brasileiras e foi reconquistando sua importância, né? Junto aos brasileiros. Como assim? Vocês lembram, né? Acredito que sim, que no período da... que a gente ainda estava em sala de aula, antes da pandemia, o que é que acontecia? Quando chegava no meio do ano, a gente tinha uma mini férias, né? Que eram aqueles 15 dias, certo? E desses 15 dias, vocês tinham de um período de descanso, não é isso? Por quê? Por conta, né? Desse recesso junino. E aí essas festas começam a ir para a escola. Antes do recesso, se comemorava o São João, né? Se comemorava a festa do milho, se tinha a festa da colheita, a festa do milho nas escolas. Então isso aí começa também a ser o quê? Comemorado nas escolas. Então eu acredito que a maioria de vocês aí, a maioria, não todos, deva ter visto ou participado de uma dessas festas aí na escola. Como tem aqui na foto, né? As crianças participando de uma festa, né? Junino na escola. E olha só as imagens, né? O vestidinho de chita, né? O chapéuzinho de palha, as fitas, o menino aqui com bigodezinho, uma barbinha de mentira. E as meninas com maia chiquinha, né? Com laço de fita, tudo isso. Na região Nordeste, né? Há festas juninas que acontecem de maio a início de julho. Gente, maio, né? aí a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, beleza. Quatro meses do início do ano, aí vem maio, junho e julho. São três meses de festa. Não três meses de festa ininterrupta, sem parar. O que ele está dizendo aí é o seguinte, olha, esses três meses, maio, junho e julho, as pessoas comemoram esses festejos juninos. Mas comemoram como? Olha, na cidade tal, vai comemorar agora, na outra cidade, vai comemorar depois, certo? Então, acontece que no Nordeste inteiro, esse é o período, né? Dessas comemorações juninas, julinas, só dependendo da da região. E qual a intenção? Celebrar a fartura, celebrar a colheita, celebrar os santos, depende o quê? Do que você acredita e do que você quer celebrar, né? E essas festas, elas arrastam curiosos, né? E apaixonados, que dançam até raiar o dia, tipo a pró, tchá, 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 né? E se esbaldam nos quitudes da tradicional festa. Então, que são o quê? As coisas que são produzidas produzidas com aquele alimento da época. E qual o alimento da época? Amendoim, milho, aparece aí o aimpim, e várias outras coisas que podem ser produzidas, o quê? Por esses produtos, né? Que vocês já sabem, aí é só chegar na rua, né? É só olhar os panfletos que você vai conseguir visualizar tudo de comida. O que foi? A cidade de Caruaru e Campina Grande, no estado de Pernambuco, são famosas pelas enormes festas juninas que arrastam, né? Os milhares de apaixonados pela festa popular. E aí, o que é? Campina Grande e Caruaru passam aí várias vezes na TV, né? Nesse período, porque eles têm festas enormes, onde as cidades aí ficam completamente enfeitadas, né? Super coloridas, várias quadrilhas, todas para receberem o quê? Justamente os turistas, as pessoas que moram nessas cidades, aproveitam esse período também para fazer o quê? Ganhar um dinheirinho extra, certo? Bom, essas festas, né, se tornaram o quê? Muito importantes, e aí movimentam muitas pessoas, movimentam muito dinheiro, e as cidades se tornam grandes arraiais, né? Que sofrem diversas modificações, mas ainda, né, preservam algumas tradições como a quadrilha. Porque lembra que a Pró falou na aula passada que as festas, né, essas festas juninas, as festas da colheita, elas sofreram o quê? Várias alterações aí no decorrer do tempo. E que as pessoas que organizam esses eventos, elas precisam o quê? Ter cuidado, certo? Para manter a tradição. E aí, vocês de fato sabem o que é uma tradição? Vocês conseguem aí imaginar o que seriam as tradições, né, do São João? Aqui em Feira, será que a gente tem alguma tradição? E aí? Como será que é montado aí essa festa de São João, essas festas juninas, né, no interior aqui da nossa cidade, né, nos distritos, na zona rural? E aí na sua casa, como é que é feita? Vocês comemoram? Comemoram a festa da colheita? Comemoram o São João? E aí, como é que ela é feita? Bom, a festa junina é composta de quadrilhas, casamentos, né, o casamento na roça, o casamento de jeca, fogueiras, pau de sebo, pescaria, quentão, pipoca e barracas que vendem doces, canjicas, churrascos e quitudes típicos das roças brasileiras. Vamos só dar uma analisada no que está aqui. Tudo isso que está aqui faz parte da nossa cultura aqui em Feira de Santana? O pau de sebo, a pescaria, o quentão, essas barracas com churrascos, canjicas, algumas coisas fazem, outras não. Lembra que a Pró falou que existe o quê? Características de região para região. E que vão existir regiões no Nordeste que todas essas coisas aí, né, vão fazer parte da tradição daquele lugar. mas vão existir lugares que nem tudo, tipo a quemfeira. O que que a quemfeira vocês não visualizam nesse período? Né? É a pescaria? É o pau de sebo? É o casamento de jeca? O que que vocês não visualizam? Onde é que escreve? Aqui embaixo. Bom, as festas juninas homenageiam três cantos católicos, né, que são quem? Santo Antônio, né, que é quando? Em 13 de junho. São João Batista, que é quando? 24 de junho, ou seja, que dia? Amanhã, né? Mas as pessoas começam a comemorar quando? Hoje. E no dia, né, 29 de junho. Bom, a própria questionou vocês sobre o quê? Né? Sobre como é que são essas tradições aqui em feira. e aí vamos pensar sobre essas tradições e aí vamos pensar aí com a Pró, tá? E agora vamos aqui. Olha só, Anderson, você quer ver os nossos recadinhos? Pedrinho Queiroz disse, bom dia, bom dia, Pedrinho. Leandro Souza disse, meu nome é Jennifer Moura Souza. Olha só o que a Pró avisou, que tem algumas pessoas que precisam utilizar aí o perfil do irmão, do pai, da mãe, do primo, mas o importante é participar da aula com a gente. Lindo dia, realmente, está um lindo dia, Edneia. Zuleide Carvalho, né? Bom dia, Pró Maria. Manda um beijo pra mim. Meu nome é Ashley, eu acho, né? Se a Pró errou, por favor, perdoe a Pró. Você acha que é isso, Anderson? A pronúncia? Ashley, não é isso? Ashley. E manda um beijo pra Anderson. Beijo. Tá vendo? Vamos lá. Cláudia Ferreira, Duda e Biel, são os filhos dela. Bom dia pra todos. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Biel. Bom dia, Cláudia. Maria Eunice disse, bom dia pra Maria, bom dia. Carliane disse, bom dia. É o Vanderson do terceiro ano da escola. Maria Helena Queiroz, bom dia. Um beijo pra escola Maria Helena Queiroz e pra Vanderson. e Brian Eduardo Amorim Lima disse, oi Maria, oi Brian. E os nossos recazinhos, depois de tantos beijos, né, façam o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão, lavem as mãos, usem álcool em gel e usem o quê? Usem máscara pra se proteger. Se possível for, pratiquem o isolamento social e o distanciamento social. Se cuidem, né, se cuidem aí nessa noite de São João, né, é São João, é São João. Nada, né, de estarem brincando próximo a fogo e vocês podem se machucar. Se forem tocar fogos, por favor, sobre a supervisão de um adulto, se cuidem, tá, pra que em breve a gente esteja juntinhos, tá? Um beijo aí da gente pra vocês e boas festas hoje. Tchau.